Olá, o carnaval do milhão do prefeito honesto começa hoje, se bem que o Bebé, toda vez que se refere a ele, é como prefeito ex-honesto, porque dessa afirmação eu não sei. Bom, mas começa hoje o carnaval, o carnaval que o senhor prefeito disse que não gastaria mais do que 180 mil reais, ele contratou 12 bandas, mas teve coragem de publicar apenas os contratos de 4 bandas, que deu mais de 400 mil reais. Fora isso, não se realiza o carnaval sem a jardineira, não se realiza o carnaval sem a sonorização, segurança, palco, iluminação, aí foram mais de 800 mil reais o contrato assinado pelo prefeito. E ainda falta ele publicar 8 bandas. Dessas 8 bandas, tem dois artistas que se apresentam hoje, Rodrigo Mendes e Kio Fontes, que até a edição do jornal Progresso de hoje, não traz a publicação. Mas, na programação da prefeitura, estão eles lá, vocês podem ir lá, no banner, na própria postagem aqui tem um banner, vocês vão ver que no dia 22 tem esses dois artistas. E aí fica a pergunta aqui para o Ministério Público, liberou geral? O prefeito agora pode fazer do jeito que ele quer? Não precisa publicar nada? Parece que do governo Madeira para cá, a legislação mudou. E antes o Ministério Público não aceitava, agora, parece que aceita, né? Outra coisa, ele lançou um edital no dia 12, para que as empresas que tivessem interesse em bancar, ajudar, patrocinar o carnaval, que se manifestassem. Logicamente, isso tem que ser publicado, o serviço público, tudo é por escrito, não tem nada de boca. E não foi publicado até agora quais são as empresas. Que empresas seriam essas que iriam ajudar com a quantia volumosa de dinheiro? Seria uma rede de postos de gasolina? Seria uma fazenda que cria cavalo de raça? Seria um condomínio de mansões? Ou, de repente, uma loja de confecção que importa, sei lá, da Europa, Estados Unidos, da Califórnia, da Flórida? Não sei. O que eu sei é que, pelos valores publicados, eu digo publicados porque se torna oficial. Esse negócio de pagar por fora não é oficial. Não é o caso do Imperatriz, porque o Imperatriz não faz nada de errado. Mas valores oficiais já foram publicados mais de 1 milhão e 210 mil reais. E o mentiroso do prefeito, que gosta de festa, diz que gastaria apenas 180 mil reais. Mas se vocês vão lá no Socorrão, veja se tem um medicamento chamado Tramal. Que é pra dores, dores fortes. Pra quem tá com fratura, sabe que não adianta tomar de pirona. Esse medicamento lá tá sendo servido é no conta-gotas. Só tá sendo servido pra quem tá na UTI. Quem tá fora, nas enfermarias, nas máquinas, nos corredores, esses estão passando a noite gritando de dor. Porque não tem esse medicamento. O tomógrafo do município, ó, faz tempo que não faz mais exame. Mas isso não importa. O prefeito que importa é festa. E hoje começa o carnaval do milhão. O carnaval do prefeito honesto. O último carnaval que ele bancará com dinheiro público imperatriz. Pode ter certeza disso.